É o seguinte, cara O seguinte, o papo é o seguinte Eu quero que você me dê preferência na compra do imóvel Eu quero que você me dê preferência, cara Por quê? Porque eu sou seu irmão, cara Primeiro eu sou seu sócio E claro, sou seu amigo, cara Não tô falando aqui das nossas brigas, do nosso sentimento não, Ricardo Não é nada disso não, cara Não sou nem um sentimento aló de louco que nem você Que embarcou nessa rota da vida errada Só pra puxar o saco do lunático do nosso pai Você vai se afundar com ele, cara Por isso você vai se afundar com ele Vai morrer na sombra da filantropia barata Eu penso em cifras, cara Eu penso em dinheiro, eu penso em dólar Eu penso em euro, cara Fazer o seguinte, cara É nisso que eu penso Isso não pode, cara Isso não pode, cara E eu não vou deixar você doar essa casa Não vou deixar você doar pra nada de ONG, de nada disso não Mas uma criança sem catarrenta e sem educação vai fazer falta nenhuma pro nosso país Tu vai fazer o seguinte, cara Tu vai fazer o seguinte Tu vai ligar pra aquela gente lá e vai falar pra ela que tu não vai doar a casa Que tu vai vender pro teu irmão Aí tu pega o dinheiro Cala a boca Cala a boca Tu vai pegar a grana e vai dar pros carros Aí tu pega a sua filha, a sua mulher E vai viver a sua vida de maluco beleza Em qualquer prainha dessas por aí Eu não tô tentando te convencer, cara Eu já te convenci Ou talvez você queira que eu diga pra sua família Margarida O que você costuma fazer na quinta noite Ótimo Ótimo Então faz isso, cara Passa a manhã lá no meu escritório E eu mesmo faço questão de te pagar Em espécie Valeu, cara